Boa noite, ser Pacheco. Ainda bem que vai. Ser Pacheco, Pacheco. Bora lá. Bora lá. Bora lá andar com isto. Calma, calma. Bora lá andar com isto, que o Michael Jackson está a mortinho para ver o programa. Nunca perco com o Pedro Fernandes. Eu acho que beijar aquele homem deve ser como chupar um favo de mel. O sonho com o sinco para a minha noite tinha começado e eu tinha adormecido. Oh, meu querido, mas olha que já começou mesmo. O que está? Pacheco! Pacheco! Ah, mochato! Tenho a pressão de eu esticar aqui a noite toda. Calma, Bernardino! Vamos! Vamos! Os poucos que tenho aqui que... Ao meu lado direito está a minha filha. Tu não acreditas em revoluções à primeira vista? Sim, claro que acredito-se. E no Passos Coen também. E ao lado da minha filha está o Roça. O Leandro é jogador de futebol. Aqui está outro amigo com fiança também. É o... Sou cristão desde cristão. O meu narigudo é novo. Este é novo. O IP4 é que é conhecido como a Estrada da Morte. Nós temos inclusivamente a morte a trabalhar connosco 12 horas por dia. E o meu tanrinho lindo. O meu tanrinho. Quando quiserem, estou pronto. Passa com o ranger preto! Qual é o preço certo? Lorenzo, qual é o preço certo? Meio dos idiomas. Aqueles ali, nada. Pensavam uns 5 euros mesmo. Pensavas uns 5 euros? Pensava. 5 euros? Pensava. Vais comprar os ovos ao Mónip, não? Não, vai... Fica-te um 10 e o começo certo, mas não acabes com 5. Tira-te tudo na vida e o mais que consigas, mas não acabes com 5. Já há 6 anos que dá, pois dá, pois dá, pois dá, pois dá. Estava a ver a novela, não dá, não dá, não dá. Bom, e esta série já vai longa. Foram muitas horas a escrever, a produzir, a gravar e a editar sketches. Uns com piada, outros com mais ainda e outros com muito pouca. Não se consegue acertar sempre, porque se acertássemos sempre, se calhar isto nunca pausava. Rosinha, a rainha da música Pimba, vais levar no pacote, com muito gosto. E se quiseres, até seguro o pincel. Olá, boa tarde. Olá, Lidia Vieira, bem-vinda à Feijolinho. É tudo bem. Agora bem melhor destes gastos. Pode, eu vejo sempre o teu programa aqui. Então, o que é que vai ser nessa telinha branca? Olha, eu tinha pensado em tatuar aqui nas costas um 48K, pá. Já está, vai ver aos pães. Vai lá ver. Tá, tá, tio. Eita, mas isso é... É, mas isso é minha estrada da morte. Mas isso é minha estrada da morte. É, mas isso é minha estrada da morte. É, mas isso é minha estrada da morte. Mas ainda falta escrever mais, podem ser rimas iguais. E se forem uns ais, já falei nos abdominais. Põe o ódio nos bíceps, tríceps, quadríceps, dor sal peitoral. Deixa lá a canção, resolvem pós-produção. Faça e cão! O que é que fizeste a esta merda, Pedro? Como é o português? Do you have time to practice? Uh, I don't know a lot of português. I don't. Do you want to learn more? Uh, no. Oh. Not from you. Não é nada. Mas gostaste daquilo, não gostaste? Gostei, gostei, gostei. Então dá-me só um bocadinho, já vai. O Tony já gosta de feijão verde! O Tony já gosta de feijão verde! O Tony já gosta de feijão verde! O que vão dizer? A raiva não é pecado! E se eu tiver errado... O que está o ambiente aqui? Está bom. Está bem. É giro, não é? É, eu já... Eu passei dois anos num clube verde. Agora estou aqui, verde. Portanto, um verde é uma coisa que lhe diz muito, é isso? É... É verdade que a tua frase de engate para a tua mulher também teve a ver com o Sporting. É verdade que a convidei para... Mal a conheci, perguntei se queria ver um jogo do Sporting comigo. O meu amor ensinou-me a partir Nalguma noite triste Mas antes ensinou-me A não esquecer Que o meu amor Existe Espetáculo! O que é isso?